e rituais durante os rituais e festivais entre templos de cidades diferentes. Entalhes e pinturas funerárias com milhares de anos de diferença, bem como o Livro dos Mortos, apresentam o mesmo desenho do navio com remos. As barcas solares foram descobertas perto ou dentro das tumbas dos faraós. Sua finalidade era transportar o faraó até o além. Os antigos egípcios acreditavam que Ra, o deus do sol, viajava pelos céus num barco conhecido como barca solar. Acreditava-se que a barca solar cruzava terras mitológicas. Ra acreditava que a humanidade conspirava contra ele. Ele mandou Sekhmet, a deusa da guerra com cabeça de leão, matar todos os humanos. Para seu desgosto, Ra percebeu que não sobraria ninguém para adorá-lo caso todos os humanos fossem eliminados. Para deter a fúria de Sekhmet, ele tingiu a cerveja de vermelho com suco de romã para que ela parecesse sangue. Sekhmet bebeu cada gota de cerveja que encontrou e acabou desmaiando de embriaguez. Quando despertou, ela estava mais calma e seu rosto de leão se transformou em Bastet. O festival da embriaguez era celebrado em homenagem a esse mito. Diferente dos rituais diários que os sacerdotes realizavam no interior do templo, os festivais permitiam que toda a população da cidade participasse. Os festivais ajudavam a marcar a passagem das estações no calendário agrícola. Ao refletirem os ciclos da vida, os festivais ofereciam uma noção de estrutura e consistência aos cidadãos comuns. Isso contribuía para preservar a ordem que os faraós deviam garantir para os cidadãos do Egito como parte dos seus deveres divinos. A importância desses festivais é demonstrada por sua longevidade. Há registros que mostram que os festivais de Osíris ocorreram por mais de dois mil anos. Alguns festivais serviam para reforçar o controle do Estado e promover o poder do rei. Os festivais de Oped e Ced foram especificamente elaborados para celebrar a renovação do poder do rei. A hierarquia do templo consistia de sumos sacerdotes, diversos tipos de sacerdotes, escribas e servos. O sumo sacerdote era conhecido como profeta. Algumas divindades tinham até quatro profetas, que eram os encarregados da realização dos rituais mais complexos e avançados. Os sacerdotes egípcios não se limitavam às tarefas religiosas e desempenhavam papéis cruciais na administração do Egito, a maioria dos quais servia para reafirmar o faraó como ente divino. No templo, seu foco era garantir que os rituais eram realizados de forma correta, e não tanto a preservação dos dogmas ou a doutrinação dos indivíduos. Os escribas eram os guardiões das ciências sagradas. Alguns sacerdotes eram associados a ritos funerários e considerados como detentores do conhecimento médico. Os servos do Cá eram sacerdotes de nível mais baixo e carregavam comida e oferendas nos rituais funerários. Os sacerdotes leitores se distinguem, e seu principal dever, dos no templo e em rituais funerários. Os sacerdotes e todos os oficiais que serviam no templo trabalhavam apenas três meses por ano dentro do recinto sagrado, com um trimestre de inatividade entre cada um desses meses. Fim do seu trabalho, os sacerdotes passavam o templo e as ferramentas aos seguintes. Apenas o cargo de sumo sacerdote era permanente dentro do templo. A parte mais sagrada do templo era chamada de Jesser Jesseru, ou a mais sagrada de todas. A deidade do templo era colocada no mais sagrado dos santuários interiores. Apenas os sacerdotes podiam entrar nele. Realizavam-se oferendas e rituais que nem mesmo o faraó podia testemunhar. Nossa equipe decidiu permitir o acesso dos personagens a este espaço em alguns templos, embora fosse uma área reservada aos sacerdotes. Muitas vezes, os faraós e seus sacerdotes escolhiam o lugar desses templos por causa de alguma conexão mitológica ou um alinhamento com pontos cardeais e certas estrelas. Depois de selecionado, realizava-se um ritual de inauguração. O faraó precisava completar dez passos durante o ritual, o qual exigia uma mistura de oferendas e técnicas específicas de construção. Assim que a estrutura do templo estava completa, começava a construção da Câmara do Santuário, ou Naos. O Naos abrigava a estátua do Deus. A representação da deidade era geralmente em pedra ou madeira e decorada com ouro, prata e pedras preciosas. Os templos menores tinham apenas um Naos, enquanto os complexos maiores, como o Templo de Karnak, tinham mais câmaras para homenagear deuses como Amon, Ptah e Osíris. Acredita-se que cada estátua era um receptáculo para a presença ou essência do Ká do Deus, que lhe permitia adotar uma forma física. Por meio da estátua, o Deus vinha ao santuário para comer, beber e se comunicar com o faraó ou os sacerdotes que estivessem no seu lugar. Música Música Tchau, tchau.